Música Gente, estou aqui com o branquito que eu ralei Como não tem sol, então está na dificuldade dele secar Estou esperando ele ainda secar totalmente Para que eu possa estar passando por uma peneira para ele ficar ainda mais fininho Mas nem por isso eu vou deixar de mostrar a vocês, tá? O que eu faço, esse aqui eu vou vender Então eu vou colocar aqui uma essência que eu uso muito, camomila Tá? Então eu dou uns pinguinhos Porque ele ainda vai para o sol e eu vou peneirar Tá? Mas eu não vou deixar de mostrar a vocês Porque vocês já me conhecem que eu tenho mesmo ansiedade Né? Então nós vamos colocar três colheres Na verdade seria uns 300ml de bicarbonato Mas eu não quis botar isso tudo não Tá? Para potencializar Estou colocando como a minha cliente pediu E ela pediu que eu colocasse um tiramancha Eu não tenho muito Aqui eu devo ter 150ml mais ou menos Não é daquela marca, tá? Então aqui, ó Para potencializar O nosso sabão em pó E o branquito já foi feito com um sabão Em pó De coco Tá? Ele já foi feito com um sabão em pó de coco Então aqui eu botei tendo essa caixa aqui Que você já conhece Que eu fiz o sabão de babosa Tá super cheiroso Com o tiramanchas, né? Que já vem com o perfume Né? Então isso tudo aqui, ó Depois eu vou passar Vou botar no sol E passar por uma outra peneira mais fina Tá? Isso aqui eu não passei no liquidificador não, gente Eu ralei na mão Ralei no ralo grosso Não ralei no ralo fino não Tá? Até aqui, ó Machuquei o dedinho Então aqui eu estou só mostrando a vocês O que vocês podem estar fazendo Tá? Sabão em pó Me pedindo pra mostrar André Eu queria ver você fazendo sabão em pó Então, gente Assim que eu faço meu sabão em pó Tá? Demora um pouco Eu explico a pessoa que demora um pouco Ainda mais agora que a gente está sem sol, né? Eu até pensei em botar aqui o O ar do Do meu O secador de cabelo Mas eu falei Vai voar tudo Então eu falei pra ela Vai demorar um pouquinho mais Mas vai sair E eu quero comprar outro tipo de peneira Porque a peneira que eu tenho Ainda é pequena Aquela tipo de pedreira Aquela é ótima Então enquanto ele vai secando Durante a semana Entendeu? Então, gente Aqui como tem 5 quilos A gente pode botar até meio quilo de bicarbonato Tá? Ela me pediu pra não colocar Corante ou essência Ela queria dessa cor mesmo Porque é pra roupa branca Tá? Então essa receita aqui Como o sabão já diz Branquito, né? Ó Então eu estou mostrando vocês rapidamente Tá? Isso aqui é uma dica Ele ainda não está totalmente pronto Mas eu não vou deixar de mostrar a vocês Porque vai levar um bom tempo E o pedido já me foi feito também Um bom tempo pra poder mostrar Eu fazendo o sabão em pó Tá? Ah, Andréia Se quiser que eu fique mais Mais branco Não sei o que Eu posso botar água oxigenada Não, não coloca nada disso não No máximo aqui Você pode colocar um pouquinho De sal Mas a gente já colocou Bicarbonato de sódio Se tivesse aqui Outros Se eu tivesse aqui Outros produtos Químicos em pó Eu até colocaria Eu até colocaria Né? Mas pelo liquidificador Não dá pra passar Gente O branquito não dá Tá? Porque ele vai No final Ele vai grudar Ele vai virar tipo bolotinha Então não compensa Você tem que ralar na mão Então não é o mesmo Então aqui tem 5 quilos Tá? E é isso Se você quiser colocar Mais uma colher Como como eu disse Aqui pode estar até meio quilo De bicarbonato Sem problema Coloquei mais uma colher Simplesmente pra potencializar E a essência Eu já coloquei Por quê? Porque eu vou colocar No sol Todo dia de manhã Já tem mais ou menos Uma semana Eu pego o solzinho Da manhã E tô colocando E consegui secar bastante Entendeu? É porque teve um dia Que eu fui ao médico E ficou E acabou pegando sereno Então aí Foi tudo Por água abaixo Entendeu? Então aqui tem 5 quilos Do sabão em pó Branquito E eu potencializei ele Com bicarbonato E com Giramanchas Conforme A minha encomenda Tá? Com aquele Ó Bem Ó Vocês já sabem Que se passar Pela peneira Rapidinho Deixa eu ver Ah Eu tenho uma peneira aqui Pra vocês verem Como é que ele Passado pela peneira Eu quero uma peneira Maior que essa Olha aqui ó Olha o pozinho dele Caindo ó Ele vai ficar bem assim Fininho 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 Não sei se vocês estão Conseguindo ver Mas eu quero deixar ele secar Ainda mais Pra não perder Nada Não quero perder nada Tá vendo como é que ele ficou aqui ó Bem fininho Então Então é assim que eu Faço meu sabão em pó Você que queria Me ver Fazendo sabão em pó Eu só não pude É Tá mostrando Eu Eu gravei Eu ralando Tudinho Tá? Ralei Agora O tempo Não tá ajudando Ou melhor Não é que o tempo Não esteja ajudando Nós estamos Na época do inverno Olha aqui Como é que ficou fininho Vocês viram? Ficou fininho aqui ó Bem fininho Mas eu quero esperar Secar mais Pra ele ficar melhor ainda Agora eu quero fazer Um pequeno teste Com vocês Teste de qualidade Certo? Vamos fazer um teste De qualidade Vou virar aqui Vamos ver se ele faz Espuma né? Agora então Vamos colocar uma colherzinha E um pouquinho Não sei se tá vendo aqui Direito Dá pra mim Tá dando pra ver direito? Olha aí gente O nosso sabor em pó Tá? Olha Tá vendo? Tá vendo? E ele aqui Não está totalmente Dissolvido Tá? Então você colocando ele Na máquina Uma beleza Colocando a roupa Aqui dentro Pra clarear Eu até Poderia mostrar A vocês Tem uma blusa Até furou Até machucou É Que eu clareei Com um pedacinho dele Que eu ralei Pra fazer o teste Então tá aqui O teste Tá? Sabou em pó Do branquito E aí vocês Aguardem um pouquinho Mais Tá? Se quiserem Assim Fazer uso Assim Pra vocês Se for pra uso Dentro de casa Não há problema Nenhum Agora Se vocês forem Vender Passem por uma outra Peneira mais fina Tem gente Que já até me indicou Essa outra Peneira Diz que tem Andréia Me deu a dica Andréia Tem aquela peneira Tipo de pedreiro Tá? Então Eu tô precisando Mesmo Comprar dela Tá? Então Eu vou Comprar dela Mas O sabão em pó Funciona E muito bem Tá? Então Um beijo enorme Pra vocês Deus Abençoe A vida De vocês Nós estamos No final De semana Vamos vigiar Onde nós vamos Estar Onde nós vamos Pisar Tá? Filhos Da luz Com a luz E aqueles Que quiserem Ficar No escuro Não esqueçam De levar Um Uma luz Interna Pra proteger Vocês Certo? Então Um beijo Enorme No coração De vocês Todos vocês Josiane Mais uma vez Muito obrigada Fátima Rocha Uma mais Obrigada Ivonete Fatiana Fatiana Né? Muito obrigado A Fernanda De Friburgo Muito obrigada Silmara Rose Campos Também tem O Luiz Ribeiro E Várias Outras pessoas Que me pediram Pra mandar beijo E eu vou Continuar Mandando beijo Tá? Bem grande Tchau 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 Tchau